MEGA PAIS Chama-me lida, lida Estou devolta nessa missão, mas venho em mente com uma lição Hoje é dia de criar danos e acabar com todos os vossos planos São vocês, os dão a mão, querem o braço Estão mal enganados, vou descortar pedaço a pedaço Não dependemos de ninguém, o voto a pedaço está-se bem Assinamos um contrato com o Lusco mesmo Achas que és melhor, então isso é que veremos Chegamos nós, com força que ninguém mais tem dentro desse game Dia 1, é aquele que já nos treme Quero ver quem vai nos parar, estamos dispostos a nos derrotar O que fizemos, quero ver se alguém mais fará Coisas quando é pra desperdiçar Mãos grandes, nós vamos alcançar Tem muitas putas nos preguejar Sem mãe nem mãe, o nosso sucesso está a amarrar O que se passa? Não, MEGA PAIS te trouxeram desgraça DJ MCH Chama o Ita Lita Chama o Ita Lita 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 Tomangaba Tomangaba Me vai de rodas Tomangaba Tomangaba Guia de estraga Tomangaba Tomangaba Cuva do capa Tomangaba Tomangaba Tito o fenômeno Tomangaba 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 Baby Lady Abram as portas e deixam-nos passar Temos muito para mostrar Veneto de novo a rapar Preparado para vos dar E do que me vou vos tirar E vocês vão me respeitar O mercado vou tomar nidade Quero ver quem vai me enfrentar Se for sangue vou vos sugar A vossa fama vou morrar Cheguei para vos apontar Sem querer vou vos massacrar Che, aceito o conselho Porque ainda estou a avisar Mas depois eu vou castigar Temos até o que me respeitam Mas se fingem que me odeiam Do meu lado dancam as caras Mas no coração eles dizem I, S, U é bom Adorei para aquele som Do mil lindros traga Do mil, do mil, do mil, do mil Do mil lindros traga Chama-me de Ita Ita Chama-me de Ita Ita, Ita Ita, Ita Do mangaba Do mangaba Bang King Do mangaba Do mangaba Tomangaba Do mangaba Do mangaba Uma nova versão Do mangaba Do mangaba Yuri Matuba Do mangaba Do mangaba Do mangaba Ali o style Do mangaba Do mangaba Olho da revolução, é a luta, a vitória é esta Não se revela porque o futuro também é fecho Vem preparado porque brevemente já nas distas Não foi golpe, simplesmente foi uma conquista E o que você sujeita te mata, eu sou um verdadeiro coete Já medi muito andar de modeta, se você duvide então me tenta Tenta verdade, bem absoluta, tenho discípulos assim como o Getúlio e o Batista Minha rima dispara um bem como um canhão de um terrorista Contra os meus disparos, digo, já não é o que resista Beneficio de várias conquistas e brevemente serei cabo para ativar a revista Com o ego se aprende na vida e se conhece todas batidas O talento e a fé culminam por isso a minha mente é criativa Assim é alta atitude, permanecerei nas alturas assim como alta temperatura Graças produções Chama-o e lita Lita Chama-o e lita 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 Duma Lita 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 O goriba se afastou, porque a inveja não durou Tudo que é bailarino gostou, dançou Acima de tudo a mão, agora já sei quem eu sou Eu sou daqueles que expressam bem o português Que nem até o Luís de Camões Pergunto quem são vocês, cantam com duro com folha E vendei em vergonha de tanta baboseira que cantam Para o vosso bem vos aconselho A se ausentarem desta batalha E vê se apostam em uma outra vocação Assim como serem plateias da preferência dos Megabytes Chama-o e lidar, 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 lidar Numangaba, numangaba, o pico mais Numangaba, numangaba, Cláudio Herman Numangaba, numangaba, Bruno Lumpulo Numangaba, numangaba, a gente de produções Numangaba, numangaba, o pico mais tem sólido Numangaba, numangaba, DJ Postera Gatas Produções Tchau!